Você vai fazer o concurso da PMC Ará e está com dificuldade de matemática? Então vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender matemática para a PMC Ará focado na Banca Instituta OCP, que foi a última organizadora. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e assim você vai melhorar absurdamente na matemática com o método MPP. Galera, eu falo que você vai aprender matemática não é porque eu estou dizendo, é porque os nossos alunos que seguem o método de verdade têm esse resultado de transformar a vida deles. E eu espero que você também transforme a sua, como é o caso aqui do Rafael Almeida. Gostaria de agradecer primeiro a Deus, sempre, tudo acontece por conta dele. E segundo ao professor Marcão, eu sou o Renato Oliveira e tenho o Marcão, juntos nós somos os fundadores, os criadores do método MPP. E esse aluno está agradecendo especialmente ao Marcão, que para mim é o melhor professor de matemática e raciocínio do Brasil. Pois eu não consegui entender nada de raciocínio lógico. E graças à aula dele fiz a prova da PM da Paraíba e das 10 acertei 7. Ele aplicou o método. Perdão? Valeu, Marcão. Professor, show. Então, está aí. Seguiu o método, Rafael, e de 10 acertou 7, seguindo o nosso mestre Marcão, o bruxo, né? Bora, o bruxo da matemática e do raciocínio, porque o que esse cara faz é absurdo. Eu tenho o enorme prazer de ser amigo dele, de estar com ele nesse projeto, transformando a vida dos alunos. Então, aqui estão minhas redes sociais, tá? Passei minhas redes sociais, as do Marcão, e bora aprender, que é isso que você quer, né? Então, bora lá aprender. Galera, eu vou te ensinar algo que nós desenvolvemos aqui no método MPP, que quando nós vamos resolver questões, nós ensinamos para os nossos alunos, que é o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Só de você ler a questão, você já resolve 50% dela. É sério, porque 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Então, vem comigo. O Anderson resolveu escalar uma certa montanha. Decidiu que iria fazer isso em uma jornada de 3 dias. No primeiro dia, escalou 3 oitavos da altura a subir. No segundo dia, em um 3 mais Ingrid, percorreu metade do que tinha percorrido no dia anterior. Então, a metade do primeiro dia. Já no último dia, ele consegue subir os 700 metros restantes. Qual era a altura da montanha escalada por Anderson? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeiro, li e identifiquei que é uma questão de fração. Zero trauma. Ele quer o total. Ele quer exatamente o total do cara. Tá legal? E aí, tem o primeiro dia. Vou botar aqui o que ele fez no primeiro dia. Porque o que ele fez no primeiro dia, pessoal, foi 3 oitavos. Eu vou botar aqui. No segundo dia, ele percorreu a metade do que tinha percorrido no dia anterior. Então, é a metade de 3 oitavos. 3 oitavos dividido por 2. Como é que eu resolvo uma divisão de frações? Eu vou repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda. 2 aqui, qual é o inverso? É meio. 3 oitavos vezes meio. O inverso de 2 é meio. Repete a primeira, 3 oitavos, multiplica pelo inverso. E aí, 3 vezes 1 é 3. 8 vezes 2 é 16. 3 sobre 16. Tudo bem? E no último dia, que é o terceiro dia, ele percorreu 700 metros. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, galera, se liga. Primeira coisa que você deve fazer é encontrar qual é a fração. Vou deixar aqui só o slide, tá bom? Deixar só o slide. Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a fração que é os dois que ele percorreu no primeiro e no segundo dia. No primeiro dia foi 3 oitavos mais 3 16 do segundo dia. Tá legal? Aqui, deixa eu te ensinar um negócio. Como os caras são múltiplos, oito e dezesseis, o resultado, sempre que forem múltiplos, você vai repetir o maior e o númerozinho que está com ele. Repete o dezesseis e o número que está com ele. Aí você vem aqui, ó, dezoito por oito dá dois, multiplica lá em cima, dois vezes três é seis. Então, isso daí vai dar nove dezesseis avos. De novo, olha pra cá. Sempre, ó, aqui é oito e aqui é dezesseis. São múltiplos, não são? Tu repete o maior, depois tu vem esse cara aqui, o dezesseis, e divide por esse. Dá dois, multiplico lá em cima, dá seis. Sempre repete quem está junto. Então, nove dezesseis. Repara, nove dezesseis é o que foi feito no primeiro e no segundo. Pra achar o terceiro dia, que são dezessete, é dezessete, não. São setecentos metros, é a fração que falta. Que é aqui, ó, sete dezesseis avos. Não entendi de onde veio sete dezesseis. Calma, o tio te ensina. Galera, fração é uma divisão em partes iguais, onde o cara de baixo representa o total. Qual o total de partes aqui? Dezesseis. Em cima tem nove, não é? Pra dezesseis faltam sete, né? Eu vou até escrever aqui, ó. Pra dezesseis faltam sete. Então, no terceiro dia fica sete dezesseis avos. Porque o de baixo tem que continuar, tá? É o quanto falta pro inteiro também, que muita gente gosta. Então, no terceiro dia, a fração é sete dezesseis. E isso é igual a setecentos. Acabou. Isso é igual a setecentos. Morreu. Como é que eu faço agora, galera? Eu pego aqui no método como a gente ensina. Sempre que aparecer o igual, você vai dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Assim, você já acha o total. Sempre. Então, preste atenção. Questão de fração, que apareceu igual, pra achar o total geral, o que é que tu faz? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. 700 divididos por sete dá cem. Vezes dezesseis dá mil e seiscentos. Então, qual é o total aí? Mil e seiscentos. Qual é a letra correta? A letra C. Marco V da vitória. Meu Deus! Fração. Faz uma coisa. Tem uma aula de fração aqui na descrição. Quando acabar, você vem assistir, que é uma aula onde eu ensino passo a passo de frações pra vocês. Tá bom? Então, não deixa de assistir, porque a fração é um assunto que a galera tem muita dificuldade e por isso eu fiz essa aula aqui no YouTube. Gratuita. Assista. Tá bom? pra você transformar a sua vida. Bora lá pro próximo? Bora! Vamos lá. Rafael fez um depósito de dez mil reais e quer retirar o dinheiro em dez meses. Sabendo que o regime adotado foi o de juros simples e que ele recebeu o dobro do que investiu, responda qual é a taxa de juros que Rafael receberá por mês. do que é a taxa. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, é uma questão de juros simples, onde o capital é dez mil, porque é o que ele fez de depósito, o tempo são dez meses, e o regime adotado foi de juros simples e ele recebeu o dobro do que investiu, ou seja, o seu montante foi de vinte mil. Por quê? O que ele recebe é o montante, tá bom? Aí ele quer achar a taxa de juros ao mês. Renato, sempre o que ele recebe é o montante? Sim, senhor. Sempre faça isso, tá bom? Agora, pessoal, como é que eu vou fazer isso? Gente, tem a fórmula do montante no juros simples? Tem, mas deixa eu te ensinar uma coisa. Sempre. No juros simples, nós vamos fazer que J é igual a CIT sobre 100. Tá legal? No juros simples, nós vamos fazer que J é igual a CIT sobre 100. J é juros, C é capital e a taxa T é tempo. Tudo bem até aí? Tudo ok? Agora, pessoal, vem comigo. Eu preciso achar os juros, né? Os juros é o montante menos o capital. Então, os juros vão ser vinte mil menos dez mil, né? Então, quanto tem de juros? Dez mil. Show? Agora, é só eu substituir. Quanto vale os juros? Dez mil. É igual ao capital, que também é dez mil. Vezes a taxa, vezes o tempo, que é dez, divididos por cem. Show de bola? Estou só substituindo os juros e tal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses dois zeros aqui. E vou ficar com dez mil, que é igual a cem vezes dez, que é mil i. Mil está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ficar dez mil, divididos por mil, né? Corta esses três zeros. Qual o valor da taxa? Dez por cento ao mês. Morreu. Essa é a taxa. Qual é o meu gabarito? Letra C, marco o V da vitória. Letra C, dez por cento ao mês. Bora aprender. Maravilha? Jogou na formulazinha do juros simples. Não teve problema e bora aprender. Show? Bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questão, o que é que ela diz? Em uma certa reunião geral de uma determinada empresa de vendas, X pessoas estavam presentes. Sabendo que o número de homens é igual ao quíntuplo do número de mulheres e que X é um número entre 223 e 231, qual o número de homens presentes nessa reunião? Eu vou dizer, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeiro, o total que ele falou ali, o total é igual a X. Beleza? E você tem homem e mulher, tá? Vou botar aqui homem e você também tem mulher, ok? Ele falou que o número de homens, é um probleminha, né? O número de homens é o quíntuplo do número de mulheres. Então, se mulher é X, homem é 5X, né? Ah, já tem X ali, o total? Deixa eu tirar esse X. Vou botar, sei lá, A. Se mulher é A, vou botar M, né? M de mulher em homenagem a todas as mulheres. Se mulher é M, homem é 5M, tá? Agora, pessoal, o que acontece aqui? Ele falou que X é um número entre 223 e 231. Se X é um número entre 223 e 231, X pode ser 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 230. É um desses. Mas, Renato, qual? Qual? Qual que é? Aí, você tem que saber que o total é a soma do número de homens e o número de mulheres. Então, o que acontece? Quando você fizer... O total é a soma, né? Quando você somar o número de homens com o número de mulheres, vai dar 5M mais 1M e isso vai ser igual ao total. Que é X, no caso. 5 mais 1, 6M é igual ao total. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o total obrigatoriamente é o múltiplo de 6. Por quê? Mulher está multiplicando, 6 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, o total obrigatoriamente é o múltiplo de quem? De 6. Então, eu tenho que ver qual desses números aqui é o múltiplo de 6. Que aí vai ser a resposta. Caraca, eu não entendi, Renato. Vamos lá. O total é a soma de geral de um homem e mulher. Então, quando eu somar um homem com mulher, 5M mais 1M, isso vai dar o total. 6M é igual ao total. Aí, 6 está multiplicando, vai para lá, dividindo. O que eu consigo garantir daqui? Que o total é o múltiplo de 6. Por quê? Quando eu dividir, vai ter que dar exato porque eu estou falando de mulher e homem, eu não tenho uma mulher e meia, por exemplo. Então, o que vocês vão fazer malandramente? O que vocês vão fazer malandramente? Vocês vão ver qual desses daqui é o múltiplo de 6. Nesse caso, para ser múltiplo de 6, é só o 228. Só o 228 que é múltiplo de 6. Nenhum outro é. 230 não é. 229 não é. Então, eu posso afirmar com certeza aqui que o total é 228. Por quê? É o único que é múltiplo de 6. Assim, eu acho o número de mulheres. Vai ser 228 divididos por 6, o número de mulheres. Fazendo essa conta, 228 dividido por 6, isso daí dá 38. Tá? Tá aí. É a minha resposta. Ainda não, porque não tem. Porque na real, ele tem o número de homens. Né? Se o número de mulheres é 38, o número de homens é 5 vezes a mulher. Vai ser 5 vezes 38. 5 vezes 38, isso daí dá 190. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o V da vitória. Caraca, difícil essa. Essa veio pra matar, roubar, destruir. Não é isso? É a guerra, né, cara? Na guerra, quem vai primeiro? Você e o inimigo. O inimigo, né? O inimigo é o cara da banca. Não é quem você tá pensando. É a brincadeira que nós fazemos aqui. Tá bom? Então, 190 é minha resposta. Maravilha? Tranquilo, trabalhosa, tinha essa maldade, anote essa maldade, reveja essa questão e aplique. Tá? Vamos lá fazer essa questão aqui. Bora lá. Quanto é? 20% de 60% de 50%. Meu Deus! Gente, existem várias formas de você fazer. Vou até aparecer aqui novamente. Existem várias formas de você resolver essa questão. Mas eu vou te ensinar o que nós chamamos no método NTP e é muito poderoso. é o método do esquece o primeiro. É o método do esquece o primeiro. É isso. Método esquece o primeiro. O que você vai fazer aqui? Toda vez que você... O que eu vou te ensinar é muito poderoso. Você pode usar sempre. Sempre que você tiver 20% de 60% de 50% independente do valor ali. Os valores aqui estão bem legais. Mas independente do valor que eu estiver ali, você pode fazer isso que eu vou te ensinar. Você vai lembrar do método do esquece o primeiro. Galera, sabe o que você vai fazer? Você vai primeiro multiplicar os três números. 20 vezes 60 vezes 50. Você vai multiplicar os números. É aqui da 5 vezes 6 30 60 com 3 zeros. Tá legal? E por que é método do esquece o primeiro? Porque olha aqui, vou até botar aqui. Vou fazer organizadinho que aí fica melhor. Vou fazer organizadinho que fica melhor para vocês. Vou fazer aqui organizadinho para ficar bonitinho. Vou repetir aqui. 20% de 60% que aí tu vai entender melhor. Pega a visão. De 50%. Como é que é? É o método do esquece o primeiro. O método do esquece o primeiro, a primeira coisa que você faz é multiplicar. 20 vezes 60 vezes 50. 5 vezes 6 30 60 e mais 300. Tudo bem? Por que é método do esquece o primeiro? Porque você esquece o primeiro símbolo de porcentagem. Depois que você esquece o primeiro símbolo de porcentagem, você vai contar quantas bolinhas de porcentagem tem aqui nos símbolos e vai voltar. Como assim? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, são 4 casas que você vai voltar de onde está a vírgula. Lembrando que todo número que você não está vendo a vírgula está do lado do último. Então, você volta a 4 casas. 1, 2, 3, 4. Pronto. É o seu resultado já em percentual. 6%. Acabou. Está aí. Letra D de dado. Morreu. Show de bola? Acabou. 6% é a minha resposta. Caraca, Renato, eu faço 20 sobre 100 vezes 60 sobre 100 vezes 50 sobre 100. Nada contra. Pode fazer. Está certo. Renato, eu faço 0,2 vezes 0,6 vezes 0,5. Nada contra. Pode fazer. Está certo. Mas eu desconheço um método que seja tão eficaz e tão rápido como esse. Não conheço o mesmo. Faz isso. É o método do esquece o primeiro. Você sempre vai esquecer o primeiro símbolo e vai contar. Se tivesse 6 ali, você ia voltar 6 casas e já é o resultado em percentual. Isso, você está usando em porcentagem, mas em probabilidade cai muito. Várias contas você tem que fazer assim para ganhar tempo. Tá bom? E porcentagem quando cai. Instituto OCP. Essa questão é do Instituto OCP. eles cobram. Você mata muito rápido, muito rápido, muito rápido. Nem suja a prova. Show de bola? Beleza? Tranquilo? E chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Sim. Se você chegou até aqui, você está de parabéns porque você foi mais do que a maioria, que a maioria para no meio do caminho, desiste. Ah, vou ver depois. Não veja nada depois. Se você quer se aprovar na PMC lá, veja o vídeo até o final. E se você quer ir para o próximo nível, aqui embaixo tem um link do nosso curso. clica, vem assistir uma aula, veja os casos de sucesso e bora aprender que ali está sensacional, que vai te levar para o próximo nível. Tá? É a ponte de você sair de onde você está para onde você quer. Onde você está hoje, ali sofrendo, estudando muito e onde você quer o objetivo que é ser aprovado. Esse curso é a ponte porque matemática e racional com certeza sempre te deixa de fora e com esse curso com método MPP você não vai ficar. Então, agora a mensagem. O que você sabe não tem valor. O valor está no que você faz com o que você sabe. Então, olha só. Se você sabe, ah, eu já sei isso. Isso daí não tem menor valor. O que tem valor é, eu sei, botei em prática e exercitei. Acabou. Então, se você assistiu esse vídeo, pega tudo, você sabe agora, pega tudo que eu te ensinei e bota em prática. Isso é que vai dar valor e vai dar resultado pra você. É isso que eu faço e é isso que tem que ser feito. Show de bola? Então, beleza. Estou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar com você. Até a próxima. Valeu.